Fala meus amigos, tudo bem com vocês aposentados, pensionistas, amigos e amigas, né? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, sejam bem-vindos a mais um boletim informativo trazendo as últimas e as principais notícias para todos vocês que estão nos acompanhando. Atenção, informação importantíssima, pagamento de 20 mil reais acaba de sair para você que é aposentado, para você que é pensionista do INSS. Finalmente aconteceu o projeto que libera 20 mil reais até mesmo para os aposentados que estão negativados ou sem margem. Você vai entender melhor como é que vai funcionar agora essa informação que eu vou trazer para vocês com todos os detalhes, pagamento de 20 mil reais, novo projeto em liberação para aposentados e para pensionistas do INSS. Antes de mais nada, eu quero convidar todos vocês a já se inscreverem no canal caso você não for inscrito, já aproveita também para ativar o sininho das notificações. Você estando inscrito, você recebe todos os dias as últimas notícias do INSS de forma 100% gratuita. A gente não cobra nada e você está 100% bem informado se inscrevendo aqui no nosso canal. Tá certo, pessoal? Então também fazer um agradecimento. Muito obrigado a vocês que já estão acessando aqui o nosso portal de notícias. E vamos começar falando dessa informação. Projeto que libera até 20 mil reais para aposentados sem margem. Acaba de sair novas informações. Eu vou trazer para vocês notícias direto de Brasília, ok? Além disso, duas informações extremamente importantes. Também saiu em divulgação na internet. Aposentados do INSS receberão em breve 651 reais extra na conta. Do que é esse pagamento? É referente à primeira parcela do 13º salário. Ele vai ser antecipado? Saíram novas informações? Tudo isso nós vamos tratar aqui hoje neste boletim informativo que é extremamente importante. Pessoal, vamos começar falando então sobre o projeto de 20 mil reais. Depois disso eu vou trazer para vocês referente à primeira parcela do 13º salário. Se esses assuntos aí interessam a você. Se você quer saber um pouquinho mais sobre isso. Entender como vai funcionar esse pagamento de 20 mil. Como vai funcionar agora a primeira parcela do 13º? Acompanhe a nossa live até o final que é muito importante. Põe na tela aí. Novo projeto de lei foi proposto pelo deputado Pompeu de Matos que pretende liberar uma nova linha de crédito de até 20 mil reais para aposentados e para pensionistas do INSS. A ideia surgiu após o aumento da margem dos empréstimos consignados e pretende beneficiar ainda mais os segurados que estão passando por dificuldades financeiras devido à crise econômica causada pela pandemia da Covid-19. Mas calma lá, não é qualquer linha de crédito, pessoal. É a maior e melhor linha de crédito consignado que já foi feita no Brasil. Vocês vão entender um pouquinho melhor sobre a margem social que tem como objetivo liberar uma nova linha de crédito que pode chegar no valor de 20 mil reais com taxas de juros de 2,5% ao ano. Assim, é um valor considerado extremamente baixo quando comparado a outros tipos de empréstimo. Você que já fez empréstimo, você que está com empréstimo contratado, sabe. Um valor de 20 mil reais, qual seria a taxa de juros mensal que você beneficiário teria de pagar? Seria muito alta, né? E essa nova margem social oferece 20 mil reais com taxa de juros de 2,5% ao ano. É com certeza uma ideia muito especial que você vai ter a oportunidade de descobrir um pouquinho mais agora. Põe na tela. As vantagens da margem social são de que o empréstimo não vai contar com a taxação de imposto sobre operações financeiras e também não vão ser cobradas taxas adicionais, tarifas, comissões, serviços de terceiros, taxas de retornos ou demais modalidades de cobrança durante a liberação do crédito. Além disso, o empréstimo vai ter um período de carência de até 120 dias, ou seja, o pagamento da primeira parcela poderá aguardar até 120 dias para ser feita. Como eu falei para vocês, é a melhor proposta que nós tivemos aqui no Brasil de linha de crédito consignado para aposentados. Taxa de juros de 2,5% ao ano, carência de até 120 dias e até mesmo para quem não tem margem disponível, é realmente uma proposta espetacular, uma proposta maravilhosa. Eu vou trazer para vocês uma informação bem importante referente a isso, porque muitas pessoas querem saber afinal qual instituição financeira, qual que é o banco que vai liberar o benefício. Então, olha só a lista de bancos que vão estar organizando essa margem social. É o Banco da Amazônia, bancos estaduais, as agências de fomento estadual, instituições integrantes do sistema de pagamento brasileiro, cooperativas de crédito, bancos cooperados, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste do Brasil, plataformas tecnológicas de serviços financeiros, as chamadas fintechs, e também organizações da sociedade civil de interesse público de crédito. Temos alguns bancos bem conhecidos aqui, como é o caso do Banco da Amazônia, do Banco do Nordeste e principalmente do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Na sua cidade, com certeza, tem bancos cooperados, tem cooperativas de crédito também, que vão estar fazendo essa liberação, estar disponibilizando essa margem social, que já já vou passar mais informações. Quem vai poder ter direito, você que é aposentado, você que é pensionista, com certeza, vai ter direito a nova margem social a esse pagamento de até 20 mil reais com as melhores taxas da história do Brasil. Mas, além de aposentados e além de pensionistas, quem mais vai ter direito? Será que BPC Loas vai ter direito? O Auxílio Brasil vai ter direito? Não, pessoal. O Auxílio Brasil, BPC Loas, enfim, outros benefícios não vão ter direito. Quem terá direito são apenas quatro grupos. Aposentados, pensionistas, servidores públicos e também servidores militares. Esses quatro grupos vão ter direito à nova margem social. Vamos para a informação principal aqui agora, que é VAPT VUPT. A gente fala aqui tudo o que você precisa saber em até 8 a 10 minutos. Vamos conferir aqui. O projeto já foi liberado? Já foi aprovado? Olha só, pessoal. O projeto ainda não foi 100% oficialmente divulgado, né? Até porque ele continua em análise na Câmara dos Deputados. Apenas quando for aprovado na Câmara, vai seguir para o Senado e, por fim, chega nas mãos do presidente Lula, que pode vetar ou pode aprovar o projeto para esses quatro beneficiários. Então, o que acontece? O projeto está em tramitação dentro do Congresso Nacional. Ainda não foi 100% anunciado porque ele não foi aprovado em todas as comissões. Ele já teve aprovação, sim, em algumas comissões da Câmara, o que dá aí uma grande expectativa de que essa margem social pode chegar ainda em 2023. Eu quero que você deixe um comentário aqui, bem importante o seu comentário. O que você acha da margem social? Ela não vai ter liberação? O que você acha? Lula vai aprovar? Será que a Câmara vai aprovar? Informação bem importante para vocês, tá? Vamos falar agora da primeira parcela do 13º salário do INSS, uma informação bem rápida, é só porque muita gente está comentando aqui. Vamos ter antecipação do 13º salário? Primeira parcela de R$ 651 na conta dos aposentados vai entrar agora em fevereiro? Põe na tela aí. Para o ano de 2023, já recebemos a confirmação de que o 13º salário para os aposentados do INSS será pago. Porém, existe muita dúvida sobre quais serão as datas do pagamento e se vamos ter uma antecipação. Olha só, o 13º do INSS é um abono pago para todos aqueles segurados que recebem auxílio-doença, auxílio-acidente, pensão por morte ou aposentadoria. Nos anos de 2020, 2021 e 2022, aconteceram antecipações do calendário do 13º. E por isso, a dúvida fica, nós teremos antecipação também para 2023? E infelizmente, para alguns, a resposta é não. O que acontece? O decreto número 10.410, feito no governo Lula, declara que o pagamento acontecerá da forma como foi previsto, seguindo o cronograma de pagamento da folha de agosto, paga em setembro, e da folha de novembro, que é paga em dezembro. Então, o que acontece? A gente tem informações aqui que o 13º pode não ser antecipado para o primeiro semestre de 2023, assim como aconteceu em 2020, em 2021 e 2022. Sendo assim, os pagamentos do 13º vão começar, então, no dia 25 de agosto e vão finalizar no dia 8 de dezembro de 2023. Pode ser que até lá, sim, até metade do ano, o governo se pronuncie novamente e faça antecipação desse pagamento, mas, a princípio, nós não teremos antecipação do 13º, esse pagamento de R$651,00, né, da primeira parcela. Fica, então, aí para o dia 25 de agosto, para quem recebe um salário mínimo, e para o dia 1º de setembro, para quem recebe mais de um salário mínimo por mês, tá bom, pessoal? Informação bem importante aqui para vocês, com certeza vai agregar muito, se você compartilhar, você vai estar ajudando muitas outras pessoas. Obrigado a todos, um forte abraço, um beijo e tchau, tchau!